Como assim, cara? Os princípios pra eu levar pra fora Pra ver se eu seguir alguma regra Mano, quando começa assim De levar pra fora É, entendeu? E falar house juntos Tá trabalhando ali Que isso, galera? Então ele tá levando pra fora, meu amor? Que isso, galera? Então ele tá levando pra fora, meu amor? Que isso? A barba, eu já ia tirar A barba, eu já ia tirar Porque eu ia fazer um tratamento na barba Aí eu já consegui já, mano Reagiu, cara Vendo clipzinhos deixando barba Vendo vários clipes Sabe quem tá gostando disso? Sabe quem tá gostando muito disso? Manda clips Não, eu tinha um papo reto Caraca Eu já tô por dentro da fofoca A minha reação é o meu maco é dele Aí como? O ninja, toda vez que ele arrumava alguma menina aqui Ele traía Ele... Isso é verdade Toda vez, toda vez Todas meninas Não tinha uma que ele não gadava Que ele não traía Ele traía Ele fazia tudo Com ela foi diferente É, ele namorava comigo Entender É fotinho no celular É mesmo, né? Ô, Thaís Como é que você se sente? Como é que você se sente sabendo que você não era bom o suficiente Agora ele arruma uma mulher com o suficiente e ele tá fião Tá, posso falar agora? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Gente, estamos arrastando muito Eu vou ter que abrir a live, né? Posso abrir uma mulher com o suficiente e ele tá fião Posso falar agora? Posso falar? Posso falar? Posso falar? A mulher é da gente do homem Mano, porque eu tentei algo mais sério com ela Porque todas as mulheres que eu me envolvi foi algo fácil Entendeu? Ih, que louco Que isso é garante Foi algo que eu já fiquei no dia ou outro Já tava beijando Já tava tudo nela Eu tive que ir conquistando ela Entendeu? Ah, então ela foi diferente Sim, ela foi diferente Eu tive que conquistar ela A voz até falhou Cadê, gente? Continuação, continuação Não tem mais A voz dele até falhou pra falar Vocês viram? Que isso? Eu gostei de saber dessa fofoca Não tem mais? Caraca, mano Eles fizeram a aposta? Não tem mais A voz dele até falhou